...de eventos onde tem festa para celebrar a passagem da tocha. Anderson, boa noite! Boa noite, Alexandre! Boa noite a todo mundo que está acompanhando a BTV 5ª edição. Essa noite, que é histórica para Caruaru, afinal, não é todo dia que se tem a Olimpíada só de 4 em 4 anos, e não é todo dia que se tem essa festa aqui. Porque o que acontece? Olha só a quantidade de pessoas que estão chegando aqui no local. Claro, todo mundo aqui pode fazer o protesto, mas o assunto não é esse. É Olimpíadas. Caruaru, pela primeira vez, está recebendo essa tocha. Olha só a quantidade de pessoas que estão chegando aqui. Parece até o início do pessoal do São João de Caruaru. E olha, o palco já está ali, o pessoal já está disponível para brincar aqui. Está parecendo o início de São João, por exemplo. O que é que acontece nesse momento? A tocha está vindo dali, olha só. O pessoal está vindo de lá, da abelida 15 de novembro ainda. Essa tocha ainda não chegou. E aí, o que acontece? Eles vêm de lá até aqui, onde vai ter shows a noite inteira, até mais ou menos meia-noite, todos os homenageados do São João de Caruaru. A gente sabe que 33 pessoas, por exemplo, vieram trazendo a tocha, de um para o outro, até chegar aqui. Um deles, o Nildo Almeida, compositor conhecidíssimo aqui de Caruaru, que teve a hora de carregar a tocha. Você viu nos nossos telejornais, por exemplo, que ele estava muito... Então, ela vai vir dali. Muita gente já está chegando nesse momento para acompanhar a tocha. Dali, o Adelson Siqueira vai acompanhar aqui comigo. Olha só, eles vão seguir por esse corredor aqui. Vem a cá, Daz Siqueira, por favor. Eles vão seguir nesse corredor aqui. Olha só, já está toda armada essa estrutura. Está muito bacana. Olha só. Aqui, pessoal, chegando. Boa todo mundo. Bem enfeitado. Os tempos de Caruaru, que todo mundo sabe. Olha só, como está animado isso aqui. Daqui, descendo. Vem cá, da abel. Vou mostrar aqui. Olha só. Olha só a animação que está aqui. A tocha vem por aqui. Tem o Bacabarteiro. Tem todo mundo aqui. Todo mundo vindo para cá. Daí, eles vão seguir até o pátio de eventos, até ali o palco, mais ou menos. Onde vai ter, oficialmente, o assedimento de uma tocha olímpica, de uma pira olímpica. Um fogo que veio lá da Suíça. Até aqui atrás, Alexandre. Obrigado, Anderson. Está aí, né? A Inovê TV volta amanhã, né? Lembrando, né, que a tocha olímpica vai chegar daqui a pouco.